O Ministério Público de Pernambuco, através da primeira promotoria de justiça de defesa da cidadania do município de Paulista, entregou o selo Empresa Solidária, parceira da aprendizagem. Há empresas que aderiram ao programa MPPE, parceiro da aprendizagem. Uma das principais atividades do programa é a capacitação de empresas e indústrias sediadas no município para que contratem os jovens em situação de vulnerabilidade social e ou ingressos do sistema socioeducativo, como jovens aprendizes, nos termos da Lei 10.097, de 2000. Dessa forma, o programa busca garantir o acesso do público mais vulnerável às cotas definidas na referida lei. Percorremos algumas empresas do município, as de médio e grande porte, através de uma ação articulada com a rede de proteção e com as secretarias do município, para sensibilizar essas empresas da importância de oportunizar a esses jovens o ingresso na aprendizagem. Muitas empresas, a grande maioria, já cumpriam a cota de aprendizagem, seu percentual mínimo, e muitas delas abriram as portas e essa oportunidade para que nossos jovens, que eram tão invisíveis e que são tão invisíveis, sempre pudessem entrar em suas empresas e ter essa oportunidade, promovendo, então, inclusão social e uma transformação em suas vidas. Até o momento, mais de 60 adolescentes e jovens participaram de seleções visando o preenchimento de vagas em empresas parceiras do programa. No MPPE, cerca de 10 jovens encontram-se atuando nos quadros da instituição. Para Raimundo da Fonte, é de extrema relevância fazer parte de um programa como esse, porque sabemos que é um programa, um projeto que transforma vidas a partir das oportunidades. E tem sido muito gratificante ver a evolução desses jovens, na medida que os dias passam, recebemos feedback dos gestores, muito satisfeitos com a evolução deles. A gente consegue perceber a diferença de quando chegaram, há mais ou menos seis meses atrás e hoje o que eles são. Para o Novo Atacareja é um orgulho e uma satisfação muito grande poder participar desse processo. O Novo é uma empresa nascida aqui em Pernambuco, que veio trazer uma maneira diferente para o povo pernambucano de se abastecer, de fazer suas compras e também de tentar mudar um pouco, trazer novas perspectivas, novas possibilidades para esse povo dessa terra maravilhosa. E nada mais justo do que começar essa transformação, fazer essa diferença na vida da população, do que dando uma oportunidade aos nossos jovens. Eu tive o doutor Rafael lá nas fábricas, e o carinho, o projeto humanitário que o Ministério Público tem com a sociedade, principalmente essas pessoas que vivem em momentos difíceis, foi muito importante. Paulista hoje, para a gente como prefeito da cidade de Paulista, eu fico muito feliz por ver esse evento tão importante e poder, assim, um trabalho dizer que um outro mundo é possível, só depende de cada um de nós. A experiência é maravilhosa. Quando eu cheguei de cara, eu não tinha experiência nenhuma. Quando eu fui, o meu instrutor foi me direcionando, aí eu fui pegar a manhã toda lá no setor, a experiência. Poxa, agora eu estou desenrolando. A experiência é maravilhosa com o pessoal aqui também, que deu essa oportunidade. Siga o MPPE nas redes sociais e se inscreva no canal youtube.com.br tvmppe. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.